e fala minha gente este aqui é o rio una município de altinho do mundo tem um senhor ali pescando de anzol lá embaixo bem na pontinha já se cobriu aqui um rapaz jogando tarrafa e muitas vezes falam que quem pedala pelo asfalto não consegue ver a natureza apreciá-la tudo bem não é igual a mtb né que tá do mato mas aqui você consegue sentir o cheiro da natureza consegue apreciar a paisagem aqueles que partem de moto e de carro não conseguem mas quem tá de bike sim consegue apreciar essa paisagem sentir o cheiro e vocês não fazem ideia do quanto é prazeroso pedalar né senti o vento no rosto o ar o ar os raios solares penetra na pele é uma sensação muito boa então quem pedala recomendo que pedale e porque meus vídeos eles são vídeos curtos porque minha gente é hoje em dia sem gravar vídeo longo tem que ter um roteiro tem que ter muito assunto e muitas pessoas não assistem então adianta gravar vídeos é muito longo tá bom então fica o registro aprecia a natureza maravilhosa e agora voltar pra casa e aproveitar o resto do domingo pra vocês um abraço e até uma próxima oportunidade